Estas que costumam trafegar pelo viaduto do Cristo Redentor, próximo ao estádio Ginásio Almeidão. Faz parte, só que parte do asfalto, perdão, cedeu e no fim da tarde as equipes isolaram a área. A PRF comunicou o problema ao governo do estado. Uma vistoria foi realizada pela Suplan e o reparo será feito na manhã desta sexta-feira.